É madrugada e outra vez você perdeu o sonho E na estrada desabaram tantos sonhos, tantos sonhos As lutas são demais, no seu rosto vejo lágrimas rolarem Mas filha, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei, por isso filho meu não pare agora As portas vão se abrir, a tempestade vai passar A vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi, eu nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar As portas vão se abrir, a tempestade vai passar A vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar